Eu não vou mudar a aparência porque é o que a gente começa Pra conhecer o nosso protagonista Que claramente não é o Aragorn, né? Imagina Vamos lá E aí, Frit, boa noite Olha o vulcão que explodiu na série aí Spoiler da série, spoiler da série, atenção Aqui, por 2.500 anos Os guardiões de Gondor mantiveram vigília Final do segundo da era, isso aí Protegendo contra uma recessão A qual já tinham esquecido totalmente Enquanto a força de Gondor venecia O poder e a malícia de sal cresciam na escuridão Ele então retornou ao Mordor Essa voz é muito baixinha Pode interpor seu caminho Yorith Tirrael Tirrael, tô jogando o Diablo? Vou jogar na ordem Que eu vou postar depois, meu Deus Vou jogar tudo, velho Não tem como ser pior que a série Que eu tô assistindo os seus anéis, né? Pra matar galinhas Eu não ia querer te machucar Oi, eu sou o Goku Peraí, não mostra não que eu vou ter que abaixar o volume do jogo Pra aumentar a voz aqui, a voz tá abaixo Calma! Opções Rapaz Rapaz Não sei se tá acionando opções Eu sair agora Fudeu Tá É, som Minhas mãos tá suando Deixa os caras falarem alto E o resto pode ficar assim Ok Aqui é o lixo Bata, bata imediatamente Toma, toma, toma Calma, filha Aí, dá-lo ver o soldado Certo, boa, hancaço Tchau 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 Salve Goku Eu acho que a música tá muito alta, velho, que eu tô sentindo. Linha Junior, boa noite, e aí, Luiz. Uma baixadinha na música. É porque eu tô no fone de ouvido. Não, mas tem que ser no fone mesmo, pô. Não tem como ser pior que a série, né, Luiz? São muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orques, são orques. São muito ruins, e há muitos deles. Não são orques, são uruques. Até hoje eu sei os orques são os uruques, mas tudo bem. Né? Eu estou morto. Você foi o anilho da morte. Mestre brilhante! Eu vou te chutar de novo, Luiz, que eu não for jogar ele. Peraí o que eu tô. Em teoria, a gente tá jogando assim que acabar a série do Dona Neve do Poder, é a história. Considerando que esse cara existe, né? Porque não existe essa merda. Vamos lá, vamos lá. Tem que surpreender o mozão. Surpreendido, mozão. Que tal sair de Mordor, né? Em breve. Esse cara quer morar em Mordor e acha que vai ter vida boa. Eu tô cansada de me esconder aqui, Itália. Temos que nos esconder, não morreremos. Vem. Devíamos ter partido quando tivemos a chance. Ah, jura. Vique aqui. Eu vou abrir a caminho. Eles são muitos. Relaxa, relaxa. A furtividade é meu único. A gente dizia que estava batalha. Supremal, bonger. Toma um surdão aí. Surdão. Por último, você. Abaixe sua espada, guardião. Veja. Olha. Vem. Ah! 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 Ele vai viver! Não! Tio, olha pra mim! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Não! Não! Seria esse cara o Adar? O Adar é esse! O Adar é esse cara! 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 Com pressa! destination julgan罄ra! O Adar é esse cara! O Adar é esse cara! Martelo do Feador Ele está literalmente jogando depois da série Irei jurar que matei o Lorde Asgond quando ele me atacou Nós dois iremos sacrificar nossas vidas para o Gondor Reforjar Desbloquear torre de forças e desbloquear memórias espectrais Novas missões serão desbloqueadas, localização de itens colecionáveis no mapa e Miriam Ok Calma aí que eu tenho que baixar mais uma missão Ele está alto ainda, está foda Acho que agora está, opa, sim Acho que agora está show Estou sabendo que vim mais guerreiros se juntar a gente Ai ai, vamos lá né Boa tarde família Então, nós esqueceu um de tu em Narcoste, é? Erro moleza de corrigir Vamos ver né Você vai sofrer por tudo o que fez Tome 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 Tem que agarrar... Vem cá... Não, 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 não... Agarra... Interroga... Não! Tem que segurar, tem que fazer um boss... Segura... Terroga... Eduedo... Eduedo... O que você sabe sobre a maldade? Sabe... Um demônio... Feito de ar... O que mais? Eu tinha um escravo... Jura que lutou contra ele... Eu... Eu vendi... Por um barril de Glock... Pro Feitor Gimmu... Show... Ah é, aqui eu também... Não tenho que mudar a câmera... Quase que senão não vou conseguir ver as características... Esses são os capitães de Sauron... Eles aparecem como sombras... Porque suas identidades são desconhecidas... Pressione A para continuar... A interrogar inimigos... E você pode descobrir informações importantes... Sobre os capitães... Pressione A para revelar a identidade dentro de capitão... Tá isso... Eu descobri a identidade de Gimmuub... Agora será mais fácil caçá-lo... O título dele é o Feitor... Oferece uma pista sobre sua função... Na sua cidade de Uruk... Você também descobriu o nível de poder dele... Essa informação indica o grau de dificuldade dele em combate... O nível de poder também determina... Seus recompensas por derrotá-lo... As recompensas incluem... Rundas... Para aprimorar suas armas... E poder... Para desbloquear novos níveis de habilidade... O mapa e o objetivo... Mostra onde esse capitão pode ser encontrado... Ok... Pressione A para marcar o alvo... Tá marcado... Pressione A para marcar o alvo... Tá marcado... O cara já sabia que não dava... Mas no Shadow of War... A gente vai ver depois... Tá... Deixa eu descer um pouco a ferro daqui... Ok... Missões... Recompensa Miriam... Para comprar equipamentos... Você tem duas missões principais disponíveis... O Feitor... Sabe os humanos capturados em Mordor... Encontra os capitães negros... O espírito de Mordor... Sabe mais sobre a sociedade de Uruk... Derruba o exército de Sauron internamente... Ok... Não consigo de estar aqui... Não consigo me lembrar... Vamos achar o Feitor... A mente dele pode trazer o resumo... Pô, jogo... Deixa eu bater nas coisas... Eu sei que eu tô... Inperceptivo aqui, velho... Valeu, falou! Pelo nosso chefe! Cara, é só a machadinha passar do lado aqui... Para que eu usava o mesmo modo do Spectre? Ah... Fica de olho no Skull! É... Ele era o... O verdinho que eu tava vendo... Não é aquele ali? Ah, não... Ele vai revelar fraqueza sobre o capitão... Ah... Posso matar ele... Se eu tô olhando pra cá... É foda... Peraí, 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 peraí... É sem grappling hook... Mas o cara pula 5 metros... Nem precisa... Nem precisa... osenражando o perfume... É que vaivir naбиção... É boização com a nossa cara, fazia gente ficar aqui fora no calor o dia todo... Desgraçado... Ah, que desgraçada só tem essa tua choradeira miserável... 6affe 2, bot o que... Pega o melofoker! Agora se você vira pegar, mas foda-se! Ah, empata! Boa noite! Tinha um delator... Ismoz! Ismoz saqueador! Poderia matar ele, mas não vou ganhar nada fazendo isso! O que é esse Kuniburgo aqui? Ah, para ir para a vida! Tem que os Orks esperam! O que é esse Kuniburgo? Calma, calma! É? Você ouviu isso? Não ouvi nada não, velho! Nem sei o que você está falando! O que é esse Kuniburgo? Fácil! Não era para ter matado ele! Agora já foi! Não é para ter matado ele! Acho que ainda não tenho os poderzinhos de interrogar! Não! Não! Vem cá, cara! 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Parece que o jogo é bom, só falta você jogar com um anão! Ah, isso aí é maravilhoso! Mas, né, tem que dar um humano para a gente jogar Waragorn aí falsificado aqui! Como é que põe pontos de habilidade mesmo? Ahn... aprimoramentos... Gaste XP para obter pontos de habilidade e desbloquear nossas habilidades poderosas. Desenvolva lutas pelo poder para ganhar poder com mais rapidez e desbloquear nossas habilidades! Tá! Gosto de execução! Ajuda bastante! Vamos começar com a execução! Quando seu combo estiver carregado, pressione Y e B para executar seu alvo! Isso aí ajuda pra caramba! Esses boatos de que tem espectro que anda caindo do céu nas costas do Zurk! É só isso mesmo! Boato imundo! Deve ser mesmo, meu amigo! Confeitor Uruk tem um prisioneiro com informações sobre mão negra! Elimina o feitor, liberte o prisioneiro e desculpa que ele sabe! Vá! 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 Vamos assim, não posso soltar o cara, olha isso. Não posso soltar o cara. Talha, não dá mínimo. Cadê o outro, Arqueira? Eu sou um anão de Eremor. Deixa o melhor. Eu conto o metal como vocês estão. Ali, ali, ali. Olá, amigo, tudo bem? Volte a seu glória. Morte! Você não me ouviu? Você é C. Outro pedaço de Shrack que precisa prender o seu lugar. Calma, 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 calma. Vem comigo, vem contigo, velho. Tu veio para a informação. Esse cara aqui, que eu vi lá, caes. Vulnerável a fera, sofre dano por finalizações normais. Lógico por queimar. Esse cara é fortinho, velho. Caramba, o tanto de força que ele tem, velho. Pronto. Pois é, concentração. Ok, recupero toda concentração e vida ao matar um Capitão ou um chefe. Você pode equipar runas nas suas armas. Nossa, tem isso, é verdade. Presione A para ver sua runa. Você pode equipar runas em qualquer espaço para runas que você for usando A. Você pode usar o emisivo que você quer para aprimorar suas armas com mais espaço para runas. Lâmina oculta. Lâmina oculta. Estou no Westing, Capitães e Chefe. É uma boa. Brotalizar furtivamente causa terror adicional. Essa também é muito boa. Essa aqui é para a Daga, né? Então, para a Daga esse é bom furtivo. E aí, para a espada, a gente coloca esse daqui, Matador de Orcas. Não, só esse combate causa do dano Westing contra Capitães. Para o arco... É porque eu estou com todas as DLCs, né? Deve ter vindo um monte de runa por causa disso também, Matheus. Aumenta o dano dos disparos na cabeça em 25%. Reduz a velocidade de consumo da concentração em 50%. É, vamos lá, né? Peguei a versão Game of the Year e vem um monte de coisa. Salve, salve, amigo. Então, você não morreu há 10 anos. Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, Capitão. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, irmão. Então, por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou a mão negra do Saulo. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Onde estão os servos do Seino do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Talvez. Não é hora de guardar segredos. Estou aqui há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. Esmeagol. Esmeagol. Precioso. Porque o Esmeagol realmente esteve em Mordor. Se você esteve no Moçadão dos Anéis. Ele foi capturado e torturado lá. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos conseguir. Cuidado. Essa parte está certa. Essa parte está na história. A única coisa que não está na história é esse cara que não existe. Fora isso. Modo de fotografia. Ah, jogo. Você acha que eu estou achando de jogo no Warhammer? Entrada. Contemplem as runas. Ferreiros élficos detalham grandes feitos e celebram o triunfo de guerreiros a muitos falecidos com essas marcas ignimáticas e poderosas. Os ferreiros empregam o ofício arcano para criar suas runas e resistir ao destino final de seus inimigos com o composto metálico e tilding. E atando-os às suas armaduras, lâminas e grandes arcos. Assim os elfos criam e lançam lendas únicas sobre suas armas fabulosas. Os anões também, né? Cada lenda crescerá com cada grande feito. Os únicos virão a conhecer armas adornadas por eles. como fizeram com o Glandring e o Orcrist. E temerão o seu grande poder. Glandring é a espada do Gandalf que ele usa e a Orcichão do Thorin. Deixa eu ver que o restaurador está calor, velho. Espera aí. Uma parte interessada disponível, né? Vou colocar esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar isso pra mil... Eu acho que seria bom matar esse cara já, porque... Eu acho que ele tem muita força, velho. Eu tava até pensando se eu ia platinar esse jogo, mas, meu... Eu platinei no Xbox quando eu joguei isso. Nossa, mó preguiça, velho. E com certeza eu faria esse live também, porque senão leva muito tempo. Talvez eu só zere mesmo e depois eu faço as platinações. Opa, opa, opa. Matar de família. Todo mundo liberto, hein? Opa, opa, opa. Vai brigar com o Joaquim na mão, ô, maluco. Dá pra gente procurar aí pra série? Ah, sim. Os capitães é a melhor parte do jogo, hein, Fred? Eu te dei os pontos da sequência. Exaustão disponível, né? Por favor, você precisa voltar e resgatar meus amigos. Eles tiveram que trabalhar tanto que mal ficam de pé. Ah, você tá em pé, seu mentiroso do caralho. A lâmina de Mithril. Um brilho prateado traçando seu caminho pelas tropas do Senhor do Escuro. Cada um dos seus inimigos perdeu a vida sem ao menos perceber. Crie a lenda da adaga Acharne. Vamos fazer todos. Estamos aí pra fazer missão, velho. Mate 10 feitores, por que a gente vai ser a lenda. Por que nós é o início de uma nova era do Zuru. Um. Obrigado. Dois. Três. Obrigado. Fico te devendo. Quatro. Cinco. Há um assassino. Há um assassino? Será que há um assassino? Aí, 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 mano. Dá valia a parada. Eu dei execução aérea. Não tem? Agora cagou o meu objetivo bônus. Porra, bicho. Deu execução aérea certinha ali, velho. O conselheiro tá arremanchando no serviço. Tô esperando demais pra ter arma nova. Fala quando você acostuma com o negócio. Não tem, fó. Derrubar. Só dá pra derrubar. Aí é foda. E eles vão, boa noite, tudo bem? Aquela ligada deve estar comandando os orcs aqui, velho. É verdadeiro mal da terra média, não é sério? Desculpa aí. Por que eu pelei o cara sem querer? Desculpa aí, amigo. Pronto. Eu preciso colocar meu ponte. É, não era bem aqui que eu queria, mas tudo bem. Espaço para runa na espada. Concentração máxima. Tem 225 milian. Acho que vida máxima também é uma boa, velho. Não, meu espaço de runa, velho. Foda-se. E concentração. Habilidades, vamos ver, habilidades. Aniquilação aérea, aí, é isso que eu precisava, velho. Ô, caralho. Por isso que deu ruim a minha missão. Atire brasil e o Zobo Aís para fazer uns explodir. Esse aqui é bom também. Não, não tem, Zobo. É gerado automaticamente. Acho que nem no segundo dá pra renomear os orcs. Esse ouro é um escravo puxado. Lá, um caro. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Enfim, deixa eu pegar a tricófila aqui, velho. Uma parte interessada. Você vai ter a atenção de uma criatura misteriosa. Arrastei aí e descubro o que ela sabe sobre você. Mestre Brilhete. Que tipo de voedor se esconde nas sombras? Alguma coisa muito poderosa deixou uma marca nele. Eu posso sentir. E acha que ele tem respostas? Por nós dois. Então vamos encontrá-lo. Não. Não deve ser muito difícil. Esses rastros não são de humanos, nem de bestas. Mais um motivo para investigar. Pronto. Vamos lá. Tá só mandando zap, zup, zup. Esse é um, então... Ó o Michael Jackson. Uh! Morra, matei o cara aí. Vapo. Nem mesmo proscritos merecem isso. O destino humano parece sempre terminar em grilhões. Desculpa aí, velho. Sem querer, sem querer. Eu juro que eu não faço sem querer, velho. Os caras querem que nem bosta. Parece que a criatura sabe escalar muito bem. É, o Smigllil adqunessa o poder sobre-humano. Me fiel. Pula a fogueira! Iaii. Ali tem uma galera ali embaixo. Sinto que ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. Como o roedor pode saber sobre o espectro? Tem a ver comigo de alguma forma. Eu posso sentir. Eles têm uma fúria imundida. Que dificilidade estão juntos. Acho que você tem razão. Metades do tempo elas são tão perversas. Vou achar um cara puto batendo na parede, velho. Chega! 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 Ah, sério? Toma! 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 Muito Legolas! Ah, não vai bater no ar ainda. Corra! Corra para a liberdade! Corra! Corra para a liberdade! Acho que essa toy aqui eu não revelei não. Ou é que eu estava? Ok, liberdade! Eu fortaleço minha casa com paredes de memória. Eu cortei o Calibrembor. Desculpa aí, Calibrembor. Não precisa falar nada demais. Por exemplo, eu coloquei outra runa aqui. Vamos colocar... Chamo de Anor. 20% de chance de golpes críticos e incendiar inimigos que sua espada brilha na cor laranja. Aí. Sempre sou a favor de espadas que brilham. Daí eu to com um ponto de habilidade. Pode colocar velocidade élfica. Pra ganhar a corridinha... Acaba aí que eu perdi a trilha. Você está libertado, amiguinho? Você não parece libertado. Seja libertado, amigo. Livre-se. Esse aqui ficou realmente bolado. Ele não quer ir embora, não. O que é isso aqui? Preparar vida. Estou de vida cheia, mas... O caminho da sua criatura está cheio de perigos. Eu lembro de que tinha um de velocidade muito bom, mas acho que só pegamos para frente. Os rastros do Nanico levam para aquela caverna de Caracars. Ali! Ele saiu correndo! Correndo é muito relativo. Ele está pulando. Ele está pulando. Ele está pulando! Ele está pulando! O que é isso? Ele está pulando calor! Ele está pulando! Spoiler da série embora eu agora quisera não lembrar, sua família, talvez essa dor seja o que nos una sua criatura miserável, o que você quer? Quer matar a gente Caragor Caragor comum é cruel e repulsivo, além de uma máquina de matar é incansável, é nativo de Mordor e o maior predador do reino, as pernas fortes o tornam um excelente corredor e um escalador razoável, as mandíbulas são poderosas o bastante para friturar ossos e despedaçar qualquer armadura, atacam e matam a primeira vez qualquer predador concorrente como os Graugs, os órgãos começaram a capturar e enjaular tais feras, embora sua tentativa de domesticá-los com montaria seja na sua maioria um fracasso, o cara agora é notavelmente teimoso e resistente ao treinamento E é o primeiro, tornam E é o primeiro, tornam E é o primeiro caçadores, devem ter rastreado os Caragors até aqui Novo inimigo caçadores, tá bom Tomei esses par presidential, pega Sai totó Sai, sai Sai, sai Sai Sai! Vem cá, verme! Sai! 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 Tô tão malvado! Foi! A sua criatura covarde está se escondendo por aqui. Esmigo, esmigo! Ele vai lembrar, precioso. Nós faz ele lembrar. Sim, sim, sim. Nós precisamos dele de volta. Tem que ter ele... Quieto! Quieto, precioso! Quieto, precioso! O que ele sabe sobre ela? Mestre Brilhante! Mestre Brilhante! Sim, nós sabe. O Mestre Brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? Ah! Policioso. Ele mostra pra nós. Ele mostra pra nós tesouros do Mestre Brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura. Nós jura servir. O Mestre Brilhante. Nós leva os tesouros dele. Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou? Não. Não, obrigado. Então, você perguntou se era o primeiro jogo e falou pra eu morrer pra ativar o sistema. O sistema de Nemesis é só no segundo jogo, amigo. Entendi. Confronto. Derrote o Maku, caçador de sangue para receber uma recompensa especial. Ah, tá mais perto esse cara aqui. Parece que ele tá aqui dentro. É sistema de Nemesis, tá apertando, não é? É só no segundo, pô. Ele é realmente bem feito. Não, não é? Ah, tá bom. Vocês querem que eu morra pra alguém específico? Mas todos seguidores da game primeiro. É só no segundo jogo. Não, não é? Não é. Beleza, pelo favor. Beleza, legal. Olha lá com a minha mão aqui, ó. Ih, ele é muito aturdomento, hein? Ele é muito aturdomento, hein? Ele é muito aturdomento. O que você falou aí no ouvido? Vem cá, rapidinho. Eu ia interrogar, mas não deixou, então. 50 de vida em mortes furtivas. Tem alguma coisa apitando aqui, gente? Tem uma amarela aqui, acho que é a planta, né? É, vai recuperar a vida. Não esquece. Pode colocar o disparo elfico máximo aqui, aumentar em 2 o disparo elfico. Tanto faz. Me dê, me dê informação imediatamente. Quem que eu quero saber, velho? Tá, escolha um aí, gente. Fala uma linha de 1 a 3. Uma linha de 1 a 3. Da esquerda pra direita um número. Esse vai ser o cara que eu vou morrer. Talvez vai ativar o sistema nevê. Eu acho que não tem nesse jogo. Mas? Terceira linha, segundo? Temos 2 na terceira linha. Tá, então vamos ter a terceira linha. Essa daqui. Terceira linha, quinto. Que é o que eu já revelei. Tá, então só fala um número agora, todo mundo. A gente vai sair da terceira linha. Número de 1 a 5. Vai lá. Primeiro que mandarem aí, velho. 2, beleza. Estão aqui. O pintado. Eu vou morrer pros caras aqui. Pra ver se tem. A única coisa que eu lembro que tem nesse bagulho aqui é que é uma conquista de você levar um uric normal até tenente. Eu vou levar uma pintada dele. Eu vou levar um uric normal até tenente. Sou cupido. Tá ali, ele. Medo de moça, tá bom. Tá bom, vai. Euvale garantir que ele vai me matar, porém eu pegou o outro aqui. Eu queria pasada o tanto no rinneste dele. Ele, ele. Vale. Vai, cara, você consegue Eu quero só meter o pé Mas tá bom, né? O que foi? Fui humilhado, né? Você não confia nele? Ah, eu não vou confiar nele Esse cara parece mais legal, gente O cara fala com o machado dele Esse cara é muito mais legal, não vai pra ele Esse merece, esse merece Esse merece Tem que ser o cara, tem que ser o cara Não, velho Tem que ser o cara, velho Eu tenho que limpar tudo isso aqui, puta que pariu Nossa, tem outro aqui ainda Olha lá em cima O que é esse arqueiro que tá me atirando, velho? Sei lá Não vai conseguir matar todos nós, Thor Então, queria fechar o arqueiro, jogo Eu sei de que tem um arqueiro Seu verme Maldito amante de elfos Sempre se escondendo por aí Todo fujão Ah, tem um arqueiro O que eu acho por você aqui, ó O furtivo O furtivo Calma aí, ó Pula aí, meu filho Ah, meu Deus do céu Não tá aqui Eles eram que tava aqui o cara Já me cansei disso Não vou ficar catando mais nada É, você que tem que matar, amigo Você é o cara do machado, não é? Você é o cara legal Me mata, me mata Me mata Vai, 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 vai Esse cara é muito legal, velho Eu gostei dele Ah, não Ele vai me matar Ah Ah Meu machado fez dodô em você? Esse cara é muito bom Gostei mais desse aqui, ó Promovido, capitão Promovido Ah Bom, não dá pra saber se ele ganha mais coisas Mas Assim, se alguém pesquisar Seria mais rápido O que tem que fazer Para ativar o sistema do primeiro jogo Se ele quiser pesquisar Pela vantagem Reflexos da luz De duas árvores E lembranças De um reino perdido Agora é nossa chance Obrigado Por favor, me ajude a recadar meu irmão Ele é teimoso demais Pra trabalhar pra esses Urux E Tildim próximo Tá aqui em cima Não, beleza Eu sei que ele ganha força Mas eu tô falando que não tem no primeiro jogo Então não É que não é o sistema de Nemesis Igual o segundo O cara vai ficar te caçando o jogo inteiro E Tildim E Tildim também Chamados de luz estrela São símbolos antigos Que podem ser encontrados Gravados na rocha viva E nas ruínas de Mordor São relíquias de um reino antigo Invisíveis para todos Exceto os espectros Seja visão penetra o mundo oculto O espectro dentro de Talion É capaz de ver E ativar esses símbolos de poder Para ser mais preciso Ele sente uma conexão distinta com eles Vai ser um relíquio do seu passado Ok Guardam memórias antigas O conhecimento que contém Pode ser justo ou pérfido Ah, então Nem se compara com o Nemesis do segundo Isso aqui nem compensa Ficar morrendo pros caras não O que tem aqui? É, poderia fazer essas missões Por região Já fica livre Vamos salvar esse cara Para já liberar as missões Dos proscritos Ainda, mas o do segundo jogo É bem mais legal Não conseguiu compensa não Vai ser um bronze Não vai gritar, guardião É... Seu porco! Vou te bater com tanta força Que você vai achar Que foi pisoteado por um Graug Ah é? Então tá bom Fala com a minha mão Você não é tão bom assim, capitão Abre da puta É onde veio toda essa galera Acabem com ele Desprinchando o orc Agora você pode ganhar aqui O desgraçável Perca sua mente Oxi Ah não Não espero que alguém Pedir de novo Eu vou exterminar todos vocês Eu vou fazer que nem a Gabriel Cacete Desgraçado Desgraçado Na moral, mano Sai daqui Ah pronto O machadão O machadão está triste Olha o machadão de novo Achou que tu tinha morrido de vez Esse cara é muito bom O machadão voltou Você foi, mano Tchau Não vai não Você vai agora Você foi, tchau O machadão Ah, que jogo Ah, que jogo Só precisava ser um anão Se fosse um anão O machadão estava perfeito O machadão estava perfeito O machadão estava perfeito E bom para o machadão de novo O machadão de novo Vamos ao capitão Ih, eu dei a Karagor Ah, o Karagor vai matar ele Não sou eu O cara foi solado Colocar na mão Eu nem queria fazer nada Tá, cadê a missão que eu tinha que fazer? Eu já me distraí totalmente O que dizer desse orc eu mal conhecia e considera pacas. Sim, sim, eu tô ligado. Esse artefato contém memória de Mordor. Use os analógicos para procurar a memória e depois pressione X para revelá-la. Os Númenorianos levaram muitas coisas com eles em sua grande diáspora. Sua jornada foi longa e perigosa. Mentira, na série eles teleportaram. E nem todos que partiram viveram para conhecer novos lares. Eu não vi ninguém morrendo na série. Carregaram o que puderam. Além de pertences, ferramentas e mildezas também levaram ao sonho partilhado para uma vida melhor. Se sua terra fora consumida, mas que eles sobreviveriam. Se suas relíquias estão espalhadas por toda Terra-média. Tá. Ali, ó. Ele está preso por um motivo. Por dizer o que todos nós pensamos? Quer viver assim, arando esse campo? Os elfos nos controlam. Não é assim? Sauron está certo. Podemos viver sem dor, sem envelhecer. E você quer ir à guerra para isso acontecer? Eu quero que o rei dê ouvidos a boas ideias. Então ele não deveria ter nada a ver com o Sauron. Lutar com os elfos não é uma ideia ruim. É a pior ideia que se pode ter. Ok. Dá falta fazer a missão do arco. Não sei se eu tenho liberado já, mas uma vez. Não tenho sangue de Númenor nas veias. Sou um homem do norte, exilado. Halas não me deixava esquecer. E Oret não se importou. Para o Zelda, todos os homens são efêmeros. Visitantes fugazes que em breve irão além dos ciclos do mundo. Então foda-se, Calebringor. É o Brett Giltoniel. Ele cantava o hino, mas não foi surpreendido. Foi o último erro que seus inimigos cometeram. Cria a lenda do arco, Askar. Mate todos os arqueiros. Mate o Lux com 1x2 na cabeça. Cria a lenda. Ah, mas tem muito escravo aqui Falta um, falta um. Um headshot e a gente encerra. Beleza. Opa! Ai ai ai! Pior que o Sauron estava certo mesmo, viu? O Sauron nunca fez nada de errado, velho. Ah, tá. Isso aqui a gente já viu, a mesma coisa da Daga. Tchau, tchau.